Nos últimos 15 anos, houve um aumento de 6,2 mortes por homicídio no país para cada 100 mil habitantes. O maior índice está entre os jovens de 14 a 29 anos. Nessa faixa etária, eles aparecem tanto como vítimas, como vitimadores. A pesquisa do IBGE aponta os estados do Espírito Santo e Pernambuco como os mais violentos do país. Apesar deste aumento, a partir de 2004, houve uma queda no número de homicídios registrados na região sudoeste. Apesar deste aumento, a partir de 2004, houve uma queda no número de homicídios registrados na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. Em 2005, 2007, houve uma queda e um aumento em estados do Nordeste. Não fizemos um estudo aprofundado para avaliar cada estado e o porquê. Mas, em linhas gerais, diversos estudos apontam diversas causas diferenciadas. E se pegarmos a taxa nacional, nós vamos observar que saímos de 29 e hoje estamos em 22 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, o resultado é objetivo. Segundo o Ministério da Justiça, até 2008, o Distrito Federal aparecia nas estatísticas como um dos estados mais violentos em relação à média nacional. Com 28 dos homicídios para cada 100 mil habitantes. Segundo o governo, programas como o Projeto de Proteção de Jovens em Territórios Vulneráveis mudou este quadro. Arapuanga, Itapuã e Estrutural são cidades mapeadas pelo Ministério da Justiça, onde os jovens estão mais expostos à violência. Mas o Projeto Protejo mudou a trajetória de vida de muitos deles. A gente tem um grande número de jovens que hoje está trabalhando, um grande número de jovens que retornou à escola. É um projeto que tem continuidade e que propõe que esse jovem permaneça no caminho do bem, no caminho saudável. Durante o projeto, na verdade, eu conheci educadores que foram como uma família para mim e eles me incentivaram a deixar isso. E eu não precisei de tratamentos, a base de remédios, nada. Eu só precisei de um incentivo e apoio que foi que eles me deram. Obrigado. Obrigado.